A seguir, Frente a Frente, oferecimento Cicobi Credinor, associado ao que há de melhor, associado a você. Alfredo Imóveis, vender, comprar e alugar, ficou fácil. Está no ar mais um Frente a Frente. E hoje nós vamos conversar um pouco, nós conversamos muito pouco aí para trás, sobre as eleições municipais do último mês de outubro. É que o ex-deputado Humberto Souto tinha muita chance de ganhar, todo mundo sabia. Que quem ia, provavelmente, iria concorrer com ele no segundo turno, seria o prefeito afastado do Rui Muniz, também muita gente sabia. A surpresa maior talvez tenha sido, no segundo turno, a grande diferença que o deputado Humberto Souto colocou sobre o Rui. Mas, na verdade, a surpresa das eleições no primeiro turno foi a candidata do PT, a Leninha. Nós não vamos chamar ela de Marilene, não, porque todo mundo ficou conhecendo ela como Leninha. Ela que foi a grande surpresa, porque ninguém esperava que o PT obtivesse mais de 36 mil votos no primeiro turno. Inclusive, deixando o candidato Jair Aitaíde, que já tinha sido prefeito duas vezes de Montescar, para trás. Então, a nossa entrevistada de hoje é a Leninha. Leninha, foi surpresa por você aquela votação sua? Com certeza, queria cumprimentar os telespectadores do Canal 20 e cumprimentar você também, Jorge. É um prazer estar aqui. Foi surpresa na medida em que o contexto estava muito desfavorável para o PT no país, né? Um contexto desfavorável e, acima de tudo, um contexto desfavorável para mim, porque quem era o candidato era Suede. Concretamente, eu tive 17 dias de campanha, com pouca estrutura e, acima de tudo, sendo uma pessoa desconhecida da cidade. Então, o que eu acho que, o que eu avalio, o que deu esse resultado expressivo, de fato, foi essa capacidade, talvez, de dialogar de uma forma clara sobre as propostas para a cidade, né? Fiz uma campanha muito leve, muito alegre e, acima de tudo, não batendo e ofendendo as pessoas. E eu acho que isso a cidade de Montes Claros também esperou, e esperou por muito tempo, né? Uma campanha onde pudesse dialogar sobre os problemas da cidade. Então, o resultado eleitoral, ele foi muito satisfatório. Não teve uma compra de voto, uma troca de favor. Então, foram mais de 36 mil pessoas que acreditaram que era possível, de fato, mudar o contexto da política da cidade. Leninha, eu milito na política de Montes Claros há mais de 50 anos. Te confesso que não te conhecia. Quem é, Leninha? Bom, eu nasci em Montes Claros, inclusive, no mesmo bairro onde eu moro até hoje. Fui militante da Pastoral da Juventude. Sempre militei nos movimentos sociais, principalmente nos movimentos da igreja. E estudei aqui, dei aula aqui em várias escolas estaduais e municipais. Já fui servidora pública municipal, efetiva. No governo de quem? No governo de Jairo Ataíde, no governo de Itadeu Leite. Trabalhei na prefeitura por mais de 10 anos na educação. Fui professora das escolas municipais de quinta a oitava série. Depois também fui professora de várias escolas do ensino médio. Depois eu comecei a fazer um trabalho ligado ao desenvolvimento rural, que me levou, então, para uma instituição que eu coordeno, junto com a equipe lá, que é uma instituição que trabalha com parcerias da cooperação internacional, e que a gente apoia pequenos projetos de convivência com o semiárido, de produção agroecológica. Então, são experiências que a gente vem desenvolvendo no norte de Minas, e a gente tem uma sede aqui em Montes Claros. Então, nos últimos anos eu tenho trabalhado... É uma ONG? Uma ONG. Como é que chama a ONG? Chama Centro de Agricultura Alternativa do Norte de Minas. E a gente está funcionando ali no Casarão, na Praça da Matriz. A gente tem uma equipe técnica contratada, uma diretoria. E a gente vem, então, trabalhando com projetos sociais, nessa perspectiva de conviver com o semiárido, com a seca da região. E, acima de tudo, também um trabalho na Arquidiocese de Montes Claros, com as pastorais sociais. Então, tenho feito um trabalho com as pastorais sociais na Diocese, eu sou do Conselho Arquidiocesano de Pastoral, fui reeleita nessa Assembleia Grande da Diocese, e faço esse trabalho na região. Então, minha vida é entre captar recursos para esses projetos sociais, esse trabalho na Igreja Católica, e é lógico que nos eventos da cidade, né? E como é que você é dona política? Bom, eu milito no partido há muitos anos, há mais de 20 anos. Inclusive, nessa época em que é o partido que eu acredito, né? Sem corrupção, sem desvio de conduta, sem ética, de pessoas com quem eu me alinho, que acredita de fato... Com ética. Com ética. Como você falou sem ética. Desculpa. Isso, com ética, de pessoas que se aliam com o projeto de bem-estar das pessoas, de menos desigualdade. E você não fica entristecida quando você vê essa corrupção que o PT criou no governo? Mas a corrupção não foi criada pelo PT, Jorge? A corrupção, para mim, ela sempre existiu nesse país. Não, corrupção existe no mundo inteiro. Isso. Só tem que o PT institucionalizou a corrupção no governo. Não, o que eu acho que, na minha avaliação, é que o papel que a Polícia Federal, o papel que os meios de comunicação e que o Judiciário fez no Brasil nos últimos anos, é que evidenciou histórias e fatos de uma política calçada nessa troca de favores, no desvio do dinheiro público, que eu acho que ficou mais evidente. Eu não creio que esse país, que as histórias... Com a história que o PT tinha de antigamente, tinha que ter sido contra isso, né? Lógico. Eu não estou aqui querendo jogar debaixo do tapete, não estou aqui querendo colocar que não há corrupção no PT, mas eu estou querendo colocar que essa corrupção não é do PT. É uma corrupção generalizada. E é importante a gente também reconhecer os grandes avanços sociais que esse país teve com o Partido dos Trabalhadores e com seus aliados, que não foi só o PT. Então, se formos olhar na Lava Jato, há uma citação de vários partidos políticos no Brasil. Então, é por isso que se formos averiguar em todo partido a corrupção. É extremamente difícil você achar um partido hoje no Brasil e que fala assim, não, esse aí não teve nenhum desvio de conduta, nenhum desvio da ética. Então, o que nós temos no país... Então, nós temos que acabar com a política e começar de novo. Não, o que nós temos que pensar é mudar os partidos, a prática dos partidos. Os partidos não podem mais, em pleno século XXI, ter as mesmas práticas que levaram a esse processo de corrupção no país. Então, a gente acredita que a Lava Jato, seguindo o seu rito, ela possa, de fato, fazer uma limpeza, ela possa trazer um novo contexto de política no Brasil, porque os partidos, inclusive, são os meios, né? Por isso que muita gente que votou em mim não votou no PT. Votou por causa da minha proposta, da minha pessoa, do que eu apresentei. Então, eu falo assim, os 36 mil votos que o partido teve, ou que a nossa campanha teve, não foram 36 mil votos do PT. Não foi isso. Eu escutei muita gente falando, meu dentista, meu médico, olha, eu votei em você, não votei no partido, votei na sua proposta, na sua capacidade, na sua trajetória, pelo que eu te conheço, pela sua seriedade. Eu acredito que essa votação, óbvio ainda, não foi no PT, foi em você. Porque eu, por exemplo, como analista político, eu imaginava que você teria, no máximo, 10 mil votos. Quer dizer, que o PT teria 10 mil votos. Lógico. Acho que a projeção inicial, com certeza, da nossa chapa, sem desmerecer o companheiro Suede, a projeção era que a gente tivesse uma votação entre 20 mil votos. Então, foi uma surpresa, não só para o partido, para muita gente na cidade, a gente ter conseguido 36 mil votos. Foi uma surpresa positiva, boa, e assim, de esperança e sinalização de futuro. Vamos para o nosso primeiro intervalo comercial. E no próximo bloco, eu quero saber da Leninha se ela tem pretensão política e, se tem, se ela continua no PT. Espera um instantinho.